Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar a noite com elas Lá na casa delas, é tudo liberado, lá é tudo com elas Vou passar a noite com elas, lá na casa delas, é tudo liberado, lá é tudo com elas Ela gostou do meu estilo vagabundo nato Desloucada na cintura, cabelo lourado Sou da trapa do serrão, crime organizado As melha de BH, o pai tá no contato Sabadão tem bailão e o pai já tá trajado Cabelo tá na régua, reflexo alinhado Sabadão tem bailão e o pai já tá trajado Cabelo tá na régua, reflexo alinhado Olha como ela joga, olha como ela joga Ela só quer se envolver nos pacha preta de merda Olha como ela joga, olha como ela joga Ela só quer se envolver nos pacha preta de merda Tô cansado desse papo, toda vez a mesma coisa Bandido pra caralho, pra ficar marcando troca Mete marcha doida, pode ligar nas putas Anas, vai rolar o fode, fode e depois elas metem o pé Agora vou viver assim pra ficando, fodendo, antes pode passar o endereço O setor bem da favela Só brotar bebê, pode brotar bebê Toma bala, fuma, escã, cair da roça na bebê Só brotar bebê, pode brotar bebê Toma bala, fuma, escã, cair da roça na bebê Só brotar bebê, pode brotar bebê Toma bala, fuma, escã, cair da roça na bebê Grita o nome do putão, LG, LG Que pode ter o bucetão, LG, LG Vai joar de ouvir falar esse nome Isso é o DJ Gordão do PC Manda pra elas assim, fala pra eles assim, DJ WS Da igrejinha